Bom dia novamente, eu não almocei, mas estamos aqui de pé, ainda tenho outras aulas inauguradas. Mas aqui, resumidamente, eu quero dizer para vocês que precisa começar a enaltecer muito mais o que é Caxias. Não é só falar que entregamos uma escola, entregamos a nova sede do SAMU, entregamos ambulâncias, não é isso. É a dimensão do que essa obra pode causar. É o tamanho dessa dimensão. Imagine vocês, uma UPA veterinária 24 horas. Nós temos duas UPA agora, uma UPA lá no Virajá, que é a UPA cuidando das pessoas. Agora uma UPA veterinária 24 horas. Nenhuma cidade do Nordeste tem. Olha só, quantas pessoas em Caxias não tem animal? Toda casa não tem animal. Tem. Mas quantas dessas pessoas tem condições de pagar um veterinário para olhar o seu animal? Para salvar a vida desse animal livre. Cadê a UPA daqui? Então, Angela, o que a gente faz agora não é o tamanho dessa obra, mas é o que ela pode causar. O que ela pode trazer é isso, de benefício para a população. Então, chegou a hora de que cada um possa externar o que o Mário disse. A autoestima do nosso povo, o coração falar mais alto. O tamanho e a dimensão da obra não é o que eu gastei. Porque se eu gastasse um milhão, dois, três, dez, ainda é pequeno diante daquilo que Caxias merece. Agora a dimensão da proporção que a gente pode causar é muito maior, Angela. Então, vamos lá.